Música Salve galera, beleza? Machine Press aqui trazendo mais um videozão pra vocês E dessa vez galera, estamos aí no Brick Higgs Pra mais uma batalha na arena Eita, o outro capotou o carro em cima de mim ali Valeu Will Manda um salve aí o Will e o Alisson Salve galera Passa no canal dos caras aí Ô Will, não atropela não Vambora Eu tô com essa chimbica aqui Vambora Nossa, os caras Eu nem me arrumei aqui ainda Eita Vai lá Nossa, esse negócio fica rodando Barulho chato Bora, bora, bora 3, 2, 1, vai Sai Imagina Você não vê que esse gilis prende Ai, ai, ai Ah, foi Vai voltar ainda Eita, e eu que perdi a roda Eu bati no cara e eu perdi a roda Olha aí Nossa Nossa, o machine ficou inteiro, mano Lá vem o Alisson Ah, o cara tá andando ainda Vamos lá, vamos lá Machine roubão, cara Roubando com esses caras aí Aí galera, hashtag machine roubão aí nos comentários Não sou roubando nada Eita, eita Tem que despedaçar aí Ah, já era Já era Ah, só vamos É, fi Eita Eita, parece um helicóptero O cara tá com um helicóptero Acabou o barulho, finalmente acabou aquele barulho Nossa, barulho bem chato Vamos ver aqui Esse carro que eu peguei não laga pra vocês, né? Não, eu tô pronto aqui já Beleza Também Vai ver o carro Tô aqui Pode ir já Bora, bora, bora Nossa, retira Retira Vamos embora Ah, pra você que podia Meu carro é um touro, aí Nossa, e não quebrou ainda Eita Você atirar, fi Ah, fi, vocês atiraram em mim ali Alisson roubão aí Ah, fi, vamos de novo, fi Você tirou Nossa Sei que essa daí ia passar ileso Não, fi, não pode atirar não Vamos de novo Os caras tá atirando ali Hashtag Alisson roubão, aí Você é louco Bora O cara quer roubar, fi Só atirando Só vai, só vai, só vai Não vou mais roubar não Nossa Eu bati na roda do outro ali Não aconteceu nada Ai, quase Sai Alisson Ih, já era Parou de funcionar aqui O cara morreu igual hoje hoje Cai do banco Não sei o que é que aconteceu Porque esse negócio não é possível não quebrar Eu dei ele uma chapada na roda dele ali Antes ali que não deu nem Isso que empatou, velho Não tem muito o que fazer Não quebra Ah, foi É, deixa eu ver Empatou Empatou Explodiu os dois juntos Ah, foi Ah, foi Vamos ganhar mais É, filho Os caras tá quebrando tudo Mano, eu tô com o carro do exército Mano, eu tô com o carro do exército Pintura do exército Se eu não ganhar Não ganho mais Eu nem sabia Eu nem sabia Eu nem sabia que eu tinha isso aqui Acho que eu não ganhei uma Nenhum Eu ganhei uma Não, vocês empataram Praticamente os dois ganhou É E eu primeiro O Antini ganhou E aí, filho Vambora Bora, bora, bora Bora Eu vou acelerar muito Eita O cara me salvou Ele veio seco em mim ali Eu só me ferro Eu fui de ré em cima do outro ali Eu arranquei tudo O motor era atrás Se fosse na frente Olha lá Opa Nossa Eita Nossa Nossa O Will já saiu do carro Não Saiu Não, calma Relaxa, relaxa Vai pegar no carro do Will que vai levantar No carro do Will sou eu aqui Arrancou mesmo Mano, eu Essa aqui eu ganhei Eu fui o último Essa aqui acabou Depois você me paga esse fio aí, mano Você viu o que aconteceu ali, né Não Oxe, como assim? Eita Oxe Bora Os caras explodiram tudo ali, ó Ah Explodiram a arena? Não Não foi a arena Ué Como assim? Oxe, porque eu tô voando Eu tô voando O que que deu? Então volta Porque você deve ter bugado Porque chegou até a travar aqui Oxe Eu tô voando Do nada Olha que eu já tô pronto O jogo tá como? Mano, o cara aí tá com um carro voador aí Eu achei que vocês tinham explodido a arena Não Só falta o Alice agora Até um zerinho aqui Ó Relaxa, tô chegando Tô chegando Ó Nossa Eu acho que o Machine vai perder essa, mano Dois teco, pô Acho que ele é muito grande Não, esse aqui eu vou ganhar Vamos ver então Sobe Cadê você? Eu já peguei, já peguei Ai, eu tô ligado Esse carrinho aí, Will Ele só tem uma suspensão só na frente Ele é atrás lá Ele é trancado na frente ali Vamos lá, filho Vamos embora Só vai, só vai, só vai Só vai Ó, vai E aí, filho Que vocês não vão andar, não? É, Will Você tem que andar aí, filho Tô esperando Tô esperando Nossa Ah, não dava Olha o tamanho da roda do Machine, velho Ué, você tá correndo aí Tranquilidade aqui Vai fora, sai fora Ó, os humanos, velho Ô, Will Você tem que botar a teta mesmo Eu tô batendo aí, ó Aí, aí, aí Ganhei, ganhei nada, nada Ganhou nada Ganhou nada Nossa, que estratégia bonita de se ver Nossa Nossa, o negócio até me ajudou ali Eita Agora foi, agora foi Agora foi Opa Ainda tá O negócio O negócio tá rodando ali O negócio tá rodando ali É Vamos lá Pelo amor Essa ali eu levei Soar demais O negócio Quase que eu capotei Na moral Suave Agora vocês vão ver Agora eu aprendi uma coisa Tamanho do documento Eu vou com a chimbica velho Agora vocês vão ver Relíquia Eu tô com medo dessa risada Mas na moral Eu Ué O machadinho ali Eu acho Não Machiner Se isso daí quebrar nosso carro Eu juro que eu paro de jogar esse jogo Só vamos Só vamos Machiner ladrão Olha o tamanho Ah, não vale só vir em cima de mim Só vem o machiner Só vem Nossa Nossa Que o machiner O que? O que? O que? Ele não anda Ele não anda Não, mas eu tô mais inteiro aqui Fih Vamos de novo esse negócio Eu acho melhor a gente reiniciar É Deu ali Vamos de novo Eu já Nossa Os caras Vamos embora Fih Eita, o meu bugou O meu foi pra fora Ah, era Acelera Aí, aí Vamos embora Só vai, só vai Só vai Um só quer focar em mim hoje Agora que você falou isso Eu vou pra cima do meu É, os eixos aí já foram Aí, ó O cara vem pro lado do pessoa que já perdeu Não, é É porque Olha meu eixo da frente Ih, o negócio até É O carro não quebra, véi Já parou aqui, ó Ai É uma roça Ih, você anda vindo e eu anda Perdi É, fih Eu vou tomar um banho, fih Valeu, ei Eu vou sair aqui também Falou Can I park right here Fresh from the pit Engine sounds nice With the new V6 And my kicks is clean And I'm mean When I drive by Watch me leave The party didn't start Till I hit the scene Bros, you know me How I make them scream Strictly business In this game to win it Premises get crossed As I pass my finish Esse happen